Que Isaac estava preocupado, papai, aqui está o cutelo, aqui está a linha, mas cadê o cordeiro que vai ser sacrificado? E Abraão disse, meu filho, Deus proverá, é isso que Deus faz na vida do crente fiel, ele é o Jeovagiré, a tradução hebraica da palavra Jeovagiré, quer dizer Deus proverá, ele é o Deus provedor, o Deus que no deserto, quando Israel saiu do Egito, de dia, Israel estava querendo beber água, não tinha água, mas Deus disse para Moisés, Moisés toca o cajado nas águas, e de repente saiu água, e o povo de Israel bebeu, naquele momento eles queriam comida, e ali, eles falaram, Moisés, cadê a comida Moisés? Era melhor nós estarmos no Egito, porque no Egito nós tinha cebola, tinha pepino, tinha melão, tinha carne, porque eu estou nos trussetes aqui para este deserto, é que tem momento que a gente não quer passar prova, tem momento que a gente não quer passar o deserto, tem momento que a gente já quer chegar logo em Canaã, tem momento que a gente já quer chegar logo na conquista, mas para chegar na conquista, na bagão da chúmia, primeiro tem que passar, primeiro tem que passar pelo vale, tem que passar pelo deserto, e ali, Isaac quando chega ali naquele momento, ali em Gerar, Deus providenciou tudo, e a Bíblia diz que ele prosperou, de todos os moradores de Gerar, o mais rico era Isaac, de todos os moradores de Gerar, o mais rico era Isaac, e isso começou a causar inveja, aos moradores de Gerar, porque os moradores de Gerar já eram antigos na cidade, e eles não tinham alcançado a prosperidade, que Isaac alcançou, saiba de uma coisa, nós estamos rodeados de invejosos, estamos rodeados de pessoas, que não quer ver o nosso sucesso, estamos rodeados de pessoas, que não quer ver a nossa conquista, Deus abre a porta para nós, era para que as pessoas estivessem felizes com a nossa vitória, Paulo escrevendo aos romanos, Paulo disse, chorai com os que choram, e alegrai com os que se alegram, chorai com os que choram, alegrai com os que se alegram, ei, o teu irmão está abençoado, alegra com ele, o teu irmão está chorando, chora com ele, hoje quando alguém está chorando, aparece alguém para aplaudir, aparece alguém para sorrir, porque tu está chorando, e aí aparecem os amigos de Jó, e começam a dizer, aleluia, ele está assim porque ele pecou, ele está assim porque ele está em pecado, mas a Bíblia diz, que naquele momento o rei de Gerar disse, Isaac, tu tem que sair daqui, porque tu está sendo muito abençoado aqui, está prosperando, Isaac teimou, não queria sair, e ali vieram os inimigos e tamparam os poços de Isaac, os animais de Isaac agora ficou sem água, tem momento que a gente olha e parece que os poços estão todos tampados, mas Deus mandou Isaac sair, e ele saiu, e ele foi para o vale de Gerar, e quando Isaac chega agora no vale de Gerar, a Bíblia diz que ele levou os seus empregados, os seus servos, e ali eles cavaram mais poços, e de repente agora, o gado de Isaac tinha água para beber, porque se uma porta fechar aqui, Deus vai abrir outra ali, se uma porta fechar aqui, outra porta se abre ali, e os servos de Isaac, eles abriram poços, Isaac tinha água para o seu gado, Isaac prosperou, porque Deus tinha uma promessa, o Deus que Isaac servia, é o Deus que eu sirvo, é o Deus de Filipice, 419, o meu Deus, segundo suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades, eu quero declarar hoje, Deus abrindo porta, Deus mudando o quadro, porque a palavra de Deus era bem categórica, quando tinha um homem que há 8 anos estava doente, e paralítico em uma cama, mandaram chamar Pedro, Pedro agora estava na casa de praia descansando, e mandaram chamar o apóstolo Pedro, e aí Pedro chegou naquela casa de Enéas, e Pedro chegando lá, Pedro disse, Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, e Enéas foi curado, o mesmo Deus que Paulo pregava que curou Enéas, foi que livrou Paulo do veneno da cobra, Paulo chegou na ilha de Malta, Paulo estava indo ser julgado em Roma, Paulo era um missionário, que pregava a palavra, por ele pregar a palavra, ele foi preso, levado para ser julgado em Roma, hoje é muito fácil ser missionário, hoje, missionário hoje fica em um hotel 5 estrela, missionário hoje tem cachê, missionário hoje, pregue em igreja, que tem microfone, que tem cadeiras acolchoadas, mas o missionário Paulo, o maior implantador de igreja, o homem que mais abriu igreja, na igreja primitiva, na era apostólica, foi o homem que mais abriu igreja, mas ele foi perseguir, o que iriam matar ele, certo dia tiveram que descer pelo cesto, queriam matar ele, e acabaram levando ele para ser julgado em Roma, e houve um naufrágio, e aquele barco ia afundar, e ali os policiais, os soldados disseram, vamos matar toda a tripulação, e o capitão, era amigo de Paulo, o capitão disse, não vamos matar, aqueles que conseguiram se escapar, que estejam livres, e a Bíblia diz, terra de Candagachúbia, que Paulo saiu a nado, as pessoas saíram nadando, e quando ele chegou na ilha, estava fazendo frio, eles foram procurar lenha para fazer, se aquecer, naquela hora uma serpente veio e mordeu Paulo, e Paulo começou a orar, a repreender, e eles pensavam que ele ia morrer do veneno, e ele não morreu, e aí começaram a chamar ele de Júpiter, de Deus, porque ele não morreu, porque o Deus que nós servimos não é o Deus de brinquedo, o Deus que nós servimos é o Deus de sanção, a qual sanção, com a queixada de jumento, matou 21 filisteus, os filisteus eram amigos do povo de Deus, nós estamos rodeados de inimigos também, os filisteus eram inimigos, e nós estamos rodeados, de inimigos do povo de Deus, inimigos daqueles que não gostam do povo de Deus, e sanção, com a queixada de jumento, destruiu 20, destruiu mil inimigos, mil soldados, e depois que sanção, destruiu os inimigos do povo de Deus, os filisteus, a Bíblia diz, que sanção foi perseguido, nessa terra nós somos perseguidos, todos que forem pregar a palavra de Deus, de verdade, será perseguido, a Bíblia diz, lá em Mateus capítulo de número 5, do sermão da montanha, bem-aventurados sois vós, quando os vus injuriarem, mentirem, disserem todo mal contra vós, por minha causa, alegraivos e exultaivos, porque grande será o vosso galardão no céu, quando o crente é perseguido, quando o crente é humilhado, é porque ele está agradando a Deus, a Bíblia diz, humilhá-lo perante a potente mão de Deus, para que o vosso tempo ele te exalte, se você está sendo humilhado, se você está sendo perseguido, vai chegar a hora da exaltação de Deus na tua vida, lá em provérbio está escrito, que onde houve humilhação haverá dupla honra, eu quero declarar para você nesta noite, se você está sendo humilhado, vai vir a dupla honra para você, e aqueles que não acreditaram em você, vai comer nas tuas mãos, e aqueles que não acreditaram no teu ministério, aleluia, aqueles, aqueles que tentam, cavaram o buraco para te jogar dentro, aqueles que tentaram te vender para o Egito, não se preocupe, se alguém te vender para o Egito, se alguém te colocar dentro do buraco, Deus vai te tirar de lá para ser governador, glória a Deus, tu vai sentar em cadeira de honra, aleluia, está chegando o tempo de tu cantar, lá em Joel está escrito, e eis que o meu povo não será mais envergonhado, e vós não será mais envergonhado, porque aonde houve vergonha haverá dupla honra, aonde houve vergonha haverá dupla honra, todos da Bíblia Sagrada, que passaram por humilhação e dificuldade, Deus honrou, a Bíblia fala de Esté, a menina, que era fiel a Deus, Satanás se levantou, contra Mardoqueu, que era tio de Esté, Amã preparou um plano satânico, para matar Mardoqueu, e para destruir os judeus, e alguns soldados, sabendo desse plano satânico, chegou para Esté, e disse, Esté, tem um homem que é do lado do rei, está preparando um plano para destruir, o povo de Deus, o povo hebreu, mas Deus tinha colocado Esté, como esposa, do rei Assuero, porque a mulher de Assuero, não deu valor, não deu valor no seu marido, não deu valor no reinado, aquilo que Deus colocou na mão da rainha Esté, ela não deu credibilidade, e assim, quando alguém não dá credibilidade, nas coisas de Deus, Deus tira e coloca outro, a Bacalabaxúbia, e Deus tirou, aquela rainha, e colocou Esté, como a esposa do rei Assuero, e aqueles soldados, sabendo do plano satânico, chegou agora, para Esté, e disse, Amã está preparando um plano, para matar, o povo judeu, ele estava igual Hitler, Hitler também preparou um plano, para destruir o povo de Deus, e a Bíblia nos revela, meus irmãos, que o rei Assuero, tomando conhecimento, desse projeto, o rei Assuero então, chamou Amã, e disse, Amã, prepara uma forca, prepara uma forca, e agora, prepara também um animal, porque aquela forca, que Amã estava fazendo, para matar, Mardoqueu, ele foi morto, com aquela forca, e o rei, disse para Amã, pegue um cavalo, e pegue agora, Mardoqueu, e coloque Mardoqueu agora, coloque Mardoqueu no cavalo, e passei ele, com ele pela cidade, e digue, assim está fazendo o rei, com a pessoa, que ele quer honrar, aqui está Mardoqueu, passando no cavalo do rei, e o rei disse, para colocar esta coroa, na cabeça de Mardoqueu, porque o rei, quer fazer assim, com quem ele quer honrar, Amã achava que era ele, tem muita gente se achando, tem muita gente se achando, que é ele, mas Deus, escolheu aquele lá da ponta, aquele desprezível, que ninguém dá nada por ele, e assim, Deus colocou, Mardoqueu, no lugar de Amã, esta é a palavra, que eu tenho para o teu coração, nesta hora, aquele que achava, que ia te destruir, aquele que achava, que ia tomar o teu lugar, esse daí, vai ser humilhado, e tu será exaltado, está chegando o momento, da dupla honra, da exaltação de Deus, para a tua vida, porque a Bíblia diz, que Deus, escolheu as coisas fracas, desse mundo, para confundir as fortes, terra de Camanagasub, escolheu as coisas pequenas, as coisas vins, para confundir, aqueles que acham que são, assim como Deus honrou, Mardoqueu, assim como Deus honrou, em sua glória, assim como Deus, honrou Sansão, que na sua morte, ele matou, os inimigos do povo de Deus, na sua morte, a Bíblia diz, que Sansão, como juiz de Israel, matou mais inimigos, na sua morte, do que na sua vida, Arai Xandagasub, comandagasub, o Deus, que honrou Jefté, que foi chamado, pelos seus irmãos, de filho, de uma prostituta, e Jefté, foi humilhado, e Deus, colocou Jefté, como governador, de Israel, e Jefté, fez um voto, com Deus, e agora, Deus, coloca Jefté, como governador, é assim, que Deus, está fazendo, coloca Jefté, como governador, coloca José, que foi vendido, agora, como governador, esta mensagem, é para alguém, que está sendo humilhado, não está sendo, 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 valorizado, mas Deus, te dá valor, e está preparando, a cadeira de honra, para você, receba agora, receba, cadeira de honra, nesta luz, nesta manhã, cadeira de honra, não sei, que hora, você vai ouvir, essa mensagem, se é a noite, manhã, tarde, mas Deus, nesta noite, através, do voto, de Jefté, ele, venceu, os amonitas, e Deus, colocou Jefté, como governador, o homem, que estava preso, no cárcere, como estuprador, Deus, justificou ele, e coloca José, como governador, do Egito, lá no Egito, chamaram José, de Zafanat, 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 Salvador, do mundo, Aleluia, Orebalasso, de Kemeneflai, na tipologia, bíblica, ele é, ele é, apresentado, como o tipo de Cristo, porque no capítulo 4, do evangelho de João, os homens de Samaria, chegaram para Jesus, disseram, Jesus, não é pelo que, disseram para a mulher, mulher, não é pelo que tu disseste, mas nós mesmos, nós mesmos vimos e ouvimos, este é Jesus, o salvador do mundo, Jesus, ele salvou o mundo inteiro, salvou a mim, e salva a ti também, Zafanat, 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 Jesus, o salvador do mundo, ele não salvou só o Brasil, mas ele salvou o mundo inteiro, quando na cruz, ele diz, pai, nas tuas mãos, entrega o meu espírito, ele disse, estou salvando o mundo inteiro, e se Deus não tivesse preparado o salvador para o mundo, hoje nós não estávamos aqui pregando, nem ouvindo a palavra, nós não estávamos hoje, servindo este Deus, porque nós iríamos, ser condenados em Apocalipse, capítulo 20, verso 15, quando a Bíblia diz, aquele que não foi achado o nome escrito no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo, Adakabadogefai, Porém, Enefrasto, Kanderev, Enagasub, Eamanahaya, nós iríamos ser condenados ao lago de fogo, mas Deus nos escolheu, Ele nos amou primeiro do que nós amamos Ele, Ele nos amou, e desde o ventre da nossa mãe, Ele nos escolheu, para sermos salvos, para irmos por todo o mundo e pregar a palavra dEle, e aqui eu quero orar pela Tua vida, eu quero orar pela Tua vida, Deus, em nome de Jesus, Pai, eu quero Te agradecer pela salvação, meu Deus, eu quero Te agradecer, meu Deus, pelos anjos que nos guardam, nos protegem, meu Deus, eu quero Te agradecer, pela vida de cada pastor, de cada missionário, meu Deus, eu quero Te agradecer, meu Pai, pela vida, de cada um dos Teus servos, obrigado por essa noite maravilhosa, essa manhã, essa tarde, a qual alguém está ouvindo a Tua palavra, e eu só quero Te agradecer, meu Deus, pela vida, os que estão agora encarcerados, que estão agora nos hospitais, os que foram acometidos pelo Covid-19, sejam curados agora, onde você estiver, recebem a cura, os que estão, que estão passando pela enfermidade do câncer, aquele que, sofreu uma traição na vida conjugal, que está separado, foi traído, foi humilhado, foi largado pelo marido, pela esposa, que Deus venha restituir Teu casamento, que Deus venha restituir a Tua vida conjugal, você que não é feliz na vida conjugal, que Deus venha, te abençoar na vida sentimental, você que é viciado nas drogas, na bebida, seja liberto, você que está enfrentando problemas de dívidas, receba a provisão de Deus, você que está querendo desviar da igreja, está fraco na fé, receba o renovo nesta manhã, nesta tarde, nesta noite, a qual Tu vai ouvir esta palavra, em nome de Jesus, seja abençoado por Deus, apodendo o sangue de Jesus, receba a Tua vitória, Deus está construindo uma nova história para você, Deus está mudando a página da história da Tua vida, e as portas estão se abrindo para você, receba a vitória, da parte de Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Nesse momento agora, quero pedir para você, quero agradecer a pastora Edulaine, a qual me convidou para pregar esta mensagem, Deus abençoe a pastora Edulaine, você que está me ouvindo e de algum país do Brasil, de qualquer lugar que você estiver me ouvindo agora, procure ir para a igreja, leia a Bíblia, jejue, ore, busque a Deus, vá ao monte orar, vá para a igreja, reconcilie nesta hora agora, e volte para os braços do Pai, eu oro pela Tua vida nesta noite, obrigado pastora Edulaine, da rádio Jesus é o caminho, essa mensagem vai estar no Youtube, e peço você que entre lá, compartilhe, se inscreva no meu canal, Pastor Paulo Moura, amém? Inscreva no meu canal aí, Pastor Paulo Moura, compartilhe essa mensagem com alguém, Deus vai falar com alguém através dessa mensagem, muito obrigado pelas orações, que Deus abençoe a todos, e até a próxima, um abraço, fiquem todos na paz, que Deus abençoe nosso Brasil, nosso país, a nossa nação, nosso presidente, nossos governantes, está passando essa pandemia, está passando, tudo vai voltar ao normal, que Deus te abençoe, não tenha medo de tomar vacina, tome, vai ser uma benção para a Tua vida, para a minha vida, porque ela foi levantada por cientistas, médicos, experiente, o mundo inteiro está vacinando, Estados Unidos, dentro de três meses, vai vacinar toda a população, nós vamos demorar muito, porque aqui, nós, aqui, uns três milhões de pessoas, receberam a dose, e nos Estados Unidos, está sendo vacinado, um milhão e seiscentos mil pessoas por dia, ou seja, num dia, mais de trinta e seis milhões de pessoas, serão vacinadas, e eu creio que Deus, vai levantar o recurso aqui no Brasil, e todos vão ser vacinados, à medida que as pessoas, forem vacinadas, muitos não vão ser mais contaminados, e essa pandemia vai acabar, e a gente vai voltar a viver feliz, em paz, mas foi Deus que permitiu, viu, foi Deus que permitiu, principalmente no carnaval, aqui no Brasil, ano passado, pegaram uma pessoa andando ali, na Marquês Sapucaí, simbolizando Jesus, e outro simbolizando o diabo, batendo naquele que disse que era Jesus, e como o diabo estivesse vencendo ele, mas o diabo nunca venceu Jesus, e nunca vai vencer, Satanás já foi vencido, na Cruz do Calvário, Jesus venceu ele, ao terceiro dia Jesus foi ao inferno, tomou a chave da morte do inferno, pisou na cabeça do diabo, e venceu a morte, a morte e o inferno já foi vencido, e Paulo escrevendo aos romanos, no capítulo 8, do 31 ao 39, Paulo diz, cântico de vitória, Deus é por nós, ninguém será contra nós, e nós somos mais que vencedores, amém? Deus abençoe, um abraço, fique na paz, eu oro por você agora, todos na rádio, Jesus é o caminho, sejam abençoados, pastor Edulani, todos os ouvintes, sejam todos abençoados, receba a cura, o milagre, a vitória, a paz e a bênção, todos que ouvem, seja abençoado, entra aí no canal, compartilha, se inscreva, pastor Paulo Moura, no canal no YouTube, se inscreva e compartilhe, um abraço, beijo no coração de todos, amém. amém.